Meu trabalho é de pé um campeiro Conforme diz meu documento Se você é um charmeamento De campanha criou de pronteiro Mas eu trago um trofício no mundo E esses mundos já sabem qual é Cantar bala e sonjo de campo Correr de razão e ver o sol é Prestição que carregam comigo Ser um que é um cantador de campanha Por ganheiro me tendo por sanha A pobreza eu até já nem ligo Me chamaram na sábado agora Cantar o baile na costa banha Eu não tenho bom som real Mas eu sou o cantador dessa gente de fora Chão batido De saibro vermelho Meia água De quatro por cinco Vou mirando os buracos dos cintos E cantando ao clarão do cruzeiro Chão batido De saibro vermelho Meia água De quatro por cinco Vou mirando os buracos dos cintos E cantando ao clarão do cruzeiro A sábado do cruzeiro E não mais um Adeus Meu amor Adeus Meu amor Morre o raio são No meu coração Adeus Meu amor Adeus Meu amor Música Quase que há o vento Nas minhas barbas cordilhas Bem no topo da coxilha Eu contemplo a criação Vento gasmado Com a ideia preparada Com o prêmio Minha boiada Pra chegada do verão Vim lá no orelho E o cusco me auxilia Pega os dentes Da novilha Pra embocar no mangueirão Depois o parceiro Vem pra mim Se balançando E a canada Seu pera Coisa linda Lá na fazenda Tudo é muito mais bonito As estrelas Do infinito Arcobertando Não vão Na madrugada Volta uma gaita chorona E a canada Seu rossona Junto ao Pão Deixando Lá na fazenda Tudo é muito mais bonito As estrelas Do infinito Arcobertando Não vão Na madrugada Volta uma gaita chorona E a canada Se emociona Junto ao Pão Deixando-se Deixando-se Tchau, tchau.